Confesso que estou apaixonado Aqui fica confuso, tá vendo? Aí melhora Um beijo Ah, é, tem obra Ninguém quer ser amado Meu coração diga assim Eu peço que estou apaixonado Mas bem na hora de falar com você Babei e comecei a garegar Ele envia um mata-muta Tá tudo Pelando E o coração se entrega Um beijo Nossa, mano, olha a fila, mano Eu avisei, quando chegasse aqui ia dobrar Bragança Paulista Nossa, isso aqui a gente vê no verão, né? Nossa, isso aqui a gente vê no verão, né? A música do Shrek Parece mesmo Parece sim Eu não sei que música que é, mas parece Eu introduzo o seu palco Tem dias que eu adoro pensar em você Faça um segundo, vejo um mundo simples a paz E olha que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de vaca Onde eu vou te ver Ele vai me abandonar Eu troco Eu troco Eu troco Eu troco Eu troco Se você quiser Se você quiser Te dou o sobrenome Nossa, parou de vez É o cúmulo, né? Mas nada que a gente andar sem Mas desboaram, né? Tu botou no 24 Por que que tu tirou o automático? Não sei, eu não vou dizer O automático ele Ele abaixa, ele levanta Quando ele me acompanha Eu tenho que ir Meu cheiro de pausa da vela Não tenho vento e me trouxe De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Tem tudo Tem tudo Tem a beleza que eu ajo Que me Eu te agradeço Pra te ter aqui E aí tu fez o contrário, Felipe. Por isso que o Chirac pegou a Fiona, né, mano? Olha que música bonita, né, cara? Caraca, é a música do Chirac. Eu acho que na tradução, Eluísa, usando essa música. Não, é a música do Chirac. Tenho certeza que é a música do Chirac, mano. Então, quando traduziram. Pode até ser, Felipe. Olha essa fila, mano. Falta quanto pra São Paulo? 50 quilômetros? Só de fila? Não, é mais, porque ele não pega Maripurã. Que horas? São 6 horas. Parece, não sei qual que parece. É inverno, né, esse que é o verão. Olha, Eluísa, tu cortou? O que foi? Olha isso, parou. O Jorge e o Matheus? Ele tá tentando descobrir qual que é. Parou, mano. A água? A música que é. Aqui vai ter karaokê, né? Microfoninho pra nós... Quer água, Eluísa? Tem água que se quer também. Tá aqui a água. Veio de glicose. Esse eu não conheço. Conheço? O cara não tá mais ouvindo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu acho que vão fazer porque tá muito vô, né? Nossa, é muito movimento. Final de semana acho que deve ser muito vô. O DJ, capricha aí, pelo amor de Deus. Olha o queridinho, esse é o queridinho do vô. Está bonito? Ah, eu vou, gosto de ver. Escaço. Eu não gosto de calor. Se a Paula não pensa assim, esqueça, me anda morrendo, coração, venha, você não pode fazer esse comentário. Sou doido do nada, cara. Lois, abafa isso daí, por favor. Na verdade, ele tinha percebido. Cuidado de falar dos anos, eu tô gravando, cara. Não dá, põe aí no buraco, põe aí. Gustavo, em outro não parece aquele cara que fica gemendo? Já viu a propaganda que o cara fica gemendo com o mecânico? Não tem o cara que fica gemendo, o motor faz, é, é, não parece o cara do Gustavo Mio? Não, não sei. Nunca vi essa propaganda? Esquece. Ah, assim, o cara fala assim, não é DS, nem isso, não pega. Não parece o cara do Gustavo Mio, é igualzinho o Gustavo Mio. Coração.